Nós estamos na era que os reboots deram certo, meus amigos. 2015 foi o ano que comprovou isso, mas existem semelhanças entre esses filmes que deram certo e a gente vai mostrar pra vocês aqui. Tem algumas semelhanças, mas eu acho que não tem uma fórmula, uma fórmula consagrada pra você fazer o reboot dar certo. Não, não tem. Ainda não é matemático, não tem uma equação, mas tem aí uns caminhos pra você seguir. A gente pode dar uns exemplos aqui de reboots que deram certo, assim, de cara. Star Wars, o Despertar da Força, que é um reboot, é uma continuação, mas é um reboot. Jurassic World, que é uma continuação, mas é um reboot também. Tem o Mad Max, Estrada da Fúria, que também é uma continuação, mas é um reboot. E tem o Creed. E o Creed, nascido para lutar, que também é continuação e é reboot. Olha, eu acho que um dos primeiros passos pra você fazer um reboot bem sucedido é... Tipo, você só percebe depois que você fez um reboot. Porque o Mad Max, o cara nem sabia que era o filme da Furiosa, tanto que a continuação não ia ter ela. Eles não pensaram como um reboot, eles pensaram como uma continuação que tinha outros protagonistas, mas de uma forma que o Mad Max 3, por exemplo, tem a Tina Turner. Mas eu não acho que eles sabiam lá... Sabiam lá. Eu acho que eles não tinham essa consciência que, porra, essa personagem aqui vai ser a nova protagonista. Diferente de Star Wars, que tinha a consciência plena dos novos protagonistas, né? Tem uma estrutura que é comum ao Star Wars e ao Creed. Que é aquela coisa assim, você pegar e comparar Creed com o Rocky, primeiro você mostra ele no ambiente e depois você mostra ele tentando fazer alguma coisa e não conseguindo. A estrutura é a mesma, assim como o Star Wars e o Uma Nova Esperança, New Hope. Pessoa no planeta deserto. Você pega o Jurassic World e tal, que é o filme que a gente reclama às vezes e tal. Também você reclama. Eu reclamo, eu não gosto do filme. Mas enfim, as batidas são iguaizinhas... Fala por você. Eu não acho ruim também o filme. É, as viradas e as batidas são muito iguaizinhas ao filme de 93. Você chega lá no parque, falou, esse parque vai ser um sucesso. Chega lá e tal, eles descobrem, veja bem, não vai ser tanto sucesso assim. No Jurassic, no Star Wars e no Creed, você tem uma devoção à história antiga. Você tem o cara que coleciona no Jurassic World. Mas no Jurassic World isso é meio satirizado, assim. Ao mesmo tempo, naquela hora, onde eles vão pra aquela parte antiga do parque, ali é tipo... Cara, ele pega a faixa que o tiranossauro viu, ele pega os óculos. É aquela sensação de nostalgia, de falar, eles estão naquele mundo distante. É, você põe o protagonista novo encontrando o antigo. É a Rey entrando na Millennium Falcon. É o Adonis vendo filmes antigos. E é o tiranossauro aparecendo no Jurassic World pra salvar todo mundo, porque é o protagonista da franquia. Você busca elementos que são perceptíveis. Pô, isso aqui é Jurassic Park. E aí você embala isso de uma nova maneira e você sobe, né? Aquela coisa que toda continuação tem que ser maior, maior e maior. Nesse caso, você tem o Indominus Rex, que é o mais picudo de todos os dinossauros. E tem o Indominus Rex do Star Wars, que é a base Starkillic, né? Tipo, não é só um satélitezinho, é um planeta que é uma arma. Já tem outros filmes, tipo um outro reboot que teve em 2015, que não deu nada certo. Como não fazer as coisas? Como não fazer o reboot? Que foi o Exterminador do Futuro, o Gênesis. Esse Exterminador do Futuro, ele é interessante também, porque ele segue essa regra de você levar o perigo. O androide desse filme, cara, ele vai acumulando o que os outros tinham e ele se desenvolve. Mas o problema do Gênesis, cara, eu acho que é ele tentar mudar a história do original. Foram buscar as coisas que todo mundo lembra dos outros filmes, mas eles foram buscar coisas que não são exatamente as mais legais. As piadinhas do Schwarzenegger, aquela coisa, pô, pra mim eu assisti, esse filme é o pai da noiva, né? Porque fica todo mundo tentando pegar a menina lá e ele fica, ah, sai daqui. Desses filmes, acho que é um dos mais nostálgicos, porque eles foram refazer cenas iguaizinhas. A própria cena da loja e tal. A própria cena da loja. Mas é a parte que funciona pra cacete do filme, que impede que ele seja um fracasso total. Todos esses outros filmes, eles sabem fazer um reboot. Você tem um universo agora do Jurassic World que pode funcionar muito bem. Que é o lance de você ter os dinossauros militarizados, que é o lance de você levar pra outros lugares e tal. São franquias que agora você consegue perceber elas indo pra frente. Já no caso do Gênesis, tipo, era meio um beco sem saída, assim. E outra, né, Ressa? Você tem o beco sem saída e resolve consertar ele colocando uma cena pós-crédito, sabe? Não é por aí, cara. Ou você põe na história, ou cena pós-crédito é pra Marvel fazer. É pra dar um cheirinho do que vem pela frente. Não falar assim, olha, o filme que você acabou de assistir, não acabou. Até porque o Jurassic World e o Star Wars tem tantas possibilidades dentro do próprio filme pras sequências. Você não precisa colocar uma cena pós-crédito. A história tá fechada em si ali, sabe? Tem tantas coisas. E sabe, eu acho também porque que dá certo? Porque é muito fácil você imitar o que deu certo antes. Nesses dois casos, Jurassic World e Star Wars. Mas se você pegar, por exemplo, um filme como Vingador do Futuro, que o reboot foi um fracasso total, o Robocop também vale isso. E você tentar refazer um filme que tem uma tanta personalidade, que se você for tentar imitar, cara, tipo, não vai dar certo. Ainda mais que eles entregam na mão de uns caras muito qualquer nota, né? Eles não buscam... Quem é o cara com personalidade hoje? Vamos entregar esse filme pra esse cara fazer? O Godzilla é assim, o Godzilla é o negócio. Isso que eu ia falar agora. O Gareth Edwards, tipo, o Godzilla, é a devoção completa a Jurassic Park ali, a filmes de monstros. Mas ele é um cara que, além de pegar essas referências, tem uma personalidade no negócio. Tipo, ele dá um gostinho diferente. Porra, mas o Robocop, se a gente... Puta, né? Fala de personalidade. Cara, o Padilha tem personalidade. Mas é que você chega lá pra trabalhar pro gringo, e aí o cara tolhe a personalidade. Já avisei que vai dar merda isso. Eu não acho o Robocop um fracasso de reboot, sabe? Não é, ele tem várias ideias. Não é desmentido. Mas aí que tá, na hora de voltar pra você justamente captar o que era foda do Robocop original, eles não pegam. Caralho, o Robocop original era do cacete... Ele andava que nem um autônomo. Esse aqui é ninja, uau, uau... Não sei, sim. Mas não é o Robocop. Ele não conseguiu apresentar um conceito mais recente, sabe? Mais fresco pro Robocop. Que eu acho que tem coisas legais ali naquele filme, sabe? Só que o fator nostalgia desse Robocop não funcionou. Mas eu acho que não era intenção também. Não era. Pois é. Olhando pra tudo que tá acontecendo hoje, você percebe que o fator nostalgia, ele é necessário. Porque você pega os dois fãs, que o cara sai empolgado, velho. É o que tá acontecendo com o Creed. Eu acho que Creed vai ter um boca a boca foda. Não tem um cara que sai de Creed que sai falando... É, eu achei mais ou menos. O cara sai falando... É, eu vou entrar no boxe. Creed, ele faz toda a nostalgia, ele faz o fanservice. Mas ao mesmo tempo, ele apresenta um novo horizonte pra franquia, assim, que é foda. Tipo, pode transformar a franquia e realmente seguir um caminho próprio, assim. Eu acho que isso pode acontecer mais do que do Jurassic World e Star Wars. Ah, sim. Pior de tudo ainda, assim, o Vingador do Futuro, cara. Vingador do Futuro é indefensável. Porque eles conseguiram ignorar tudo o que é foda em Vingador do Futuro. O que você lembra de Vingador do Futuro quando você pensa em Vingador do Futuro? Bom, é a mina dos três peitos, sabe? É o coato. O aeroporto que abre a cabeça. O aeroporto. É tudo, cara. Todas cenas icônicas, um monte, cara. Um universo de coisas pra você explorar ali. Olha, o que a gente aprendeu hoje aqui é que não refilme os filmes do Poverhoven, tá? Porque se você vai tentar fazer o Rebocop de novo, Vingador do Futuro de novo, não vai dar certo. Tem um projeto de tropas estelares novos aí. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tipo, o cara pegou o livro do Robert Heinlein, que era um livro super militarista e tal, de direita, ele inverteu completamente. Virou uma sátira política e tal. Então, fica a lição aí, hein? A lição que aprendemos hoje aqui. Faça reboot do filme Pipoca, faça direito, respeite a nostalgia, respeite a estrutura e apresente novo. É isso, cara. Olha. Estamos felizes, porque uns anos atrás a gente faria um bloco desse e essa é só a gente... Só lixo, né? Reboot é lixo. Reboot é lixo. Não, dá pra fazer certo. Tem que fazer direito. Hoje em dia estamos... Olha que beleza. Que horizonte dos reboots. Quero reboots nesse nível aí. Maravilha. Deixa os seus comentários aí qual o seu reboot preferido, se tem mais alguma coisa que você achou em comum entre eles. E não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal.